Olá, seu canal Engenharia etc e tal, hoje o assunto é estádio, o mundialmente conhecido Morumbi, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, este aqui que é o estádio do São Paulo Futebol Clube. No vídeo de hoje você virá com riqueza de detalhes as imagens que você não vê na televisão, pois giramos por todos os cantos do estádio, você vai ver muita curiosidade e informação aqui. Então você que gosta de futebol, imagens da cidade de São Paulo, curiosidades e engenharia, você está no canal certo, então já deixa o like, compartilha aí nos grupos de futebol e pode deixar o comentário aí que o Tio Cacá bate um papo com todo mundo. Esse é o terceiro estádio que eu estou mostrando aqui no canal, eu já falei do Pacaembu, parte 1, do estádio dos Juventus da Rua Javari e hoje o estádio do Morumbi. E tem que começar falando pela origem do nome Morumbi, estas terras pertenciam ao inglês John Hood, um agricultor de chá da Europa. O rei Dom João adorava seus chás, por esta razão ele trouxe o inglês para morar aqui no Brasil em 1808. E com a recompensa o rei doou essa terra para o cultivo do chá, lembrando que em 1808 foi o ano em que a corte portuguesa se transferiu de Portugal para o Rio de Janeiro, fugindo da guerra de Napoleão Bonaparte. E como o nosso rei Dom João gostava muito do chá, resolveu trazer o cara que produziu o chá para ele, olha isso. Essa grande área foi dada, ou melhor, doada, tinha 7 km², onde John Hood passou a chamar de Chácara Morumbi, que em Tupi-Guarani significa colina verde, isso que deu origem ao nome do estádio, pois ele está no bairro do Morumbi, na Chácara Morumbi. O São Paulo Futebol Clube não ficava nesse lugar, ele ficava no Canindé, ali às margens do Rio Tietê, numa área de 70 mil metros quadrados, metade do estádio que você vê. Nessa época, a Light tinha o projeto de retificação do Rio, o que diminuía ainda mais a área do clube. Portanto, sem chance para um estádio de grande porte, como almejava o clube, os dirigentes passaram a buscar outro lugar para construção. Então, foi tentada a troca do Canindé por um terreno de 100 mil metros quadrados, esse local ficava próximo a Brigadeiro Luiz Antônio e a Avenida Brasil, mas a Câmara dos Vereadores vetou essa proposta e, anos depois, criou nesse lugar o Parque do Ibirapuera. Essa imagem que eu estou mostrando aqui é um projeto do clube de 1948. Agora, sinceridade, São Paulinos e demais torcedores, vocês sabiam que o estádio era para ter sido um parque do Ibirapuera? Cara, eu não fazia ideia, só descobri isso estudando. Então, deixe aí nos comentários se você descobriu isso agora ou se você já sabia dessa informação, que o estádio do Morumbi poderia ter sido feito lá no Parque do Ibirapuera. Depois disso, o clube tentou os terrenos da Light, que ficava na margem do Rio Pinheiros, mas era uma área pequena com 45 metros. 45 mil metros quadrados foi, então, que em 1950, longe da capital, em outras cidades, na cidade de Santo Amaro, na ocasião, que o clube achou o seu local. Era uma área alagada, longe da capital e de mata fechada. A área do estádio pertencia à família Matarazzo, especificamente a condessa Mariângela Matarazzo, esposa de Francisco Matarazzo. A empresa Arikanduva, do ramo imobiliário, comprou da Condessa em 1951, e essa empresa fez uma doação ao clube, conforme o documento de 4 de agosto de 1952. Era uma área de 99 mil e 800 metros quadrados. Então, isso prova que a área do estádio do Morumbi não era um terreno público, e sim domínio de uma empresa, a empresa Arikanduva. Mesmo sem ter projeto, o clube coloca a pedra fundamental 11 dias depois, no dia 15 de agosto de 1952. Então, esse era o início da construção do estádio. No mesmo ano, mas no mês de novembro, três empresas concorriam para o projeto. Gilberto Junqueira Caldas, um escritório de arquitetura, Vila Nova Artigas, e uma empresa brasileira de descendentes soviéticos, chamada de Anatov Zoonerkevich. O projeto soviético era bem ousado. Já previam o estádio fechado, com cobertura de vidro retrátil. Parecia uma nave espacial e tinha capacidade para 60 mil pessoas. Por esse projeto, que as pessoas acreditavam que o estádio do Morumbi seria um estádio fechado. Mas, como todos sabemos, a empresa que ganhou foi a empresa de Vila Nova Artigas. O projeto dele ganhou por dois motivos principais. O baixo custo de manutenção e a alta capacidade, ou seja, para 120 mil pessoas. No ano seguinte, em 1953, o clube apresentava a maquete do futuro empreendimento. O estádio com 110 mil metros quadrados, um ginásio poliesportivo para 20 mil pessoas, uma praça de atletismo, parque aquático com três piscinas e arquibancada para 5 mil pessoas, além de quadra de esportes, e a sede social do clube, que, como eu falei, ficava lá no Canindé. E o dinheiro para a construção de tudo isso, basicamente, veio de quatro fontes. Doações, venda de 12 mil cadeiras cativas, propaganda, concessão e exploração dos bares e campanha de fundos. Mais de 60% veio da venda de cadeiras cativas, sendo que, na época, foi até motivo de piada. Uma charge que eu achei, da época, muito interessante, mostrava um garoto que comprou uma cadeira cativa em 1957, e até 2000, essa cadeira cativa ainda não estava pronta. Ou seja, a gente sabe, né? Está vendo aí que o estádio foi construído, mas você vê que a zoeira do futebol não era nenhuma novidade, né? Ou seja, os rivais, as pessoas que torciam contra, sempre tirando o sarro nesse bom humor que o futebol traz para a gente. Bom, no dia 1º de julho, então, começam as obras, a terraplanagem e a cravação de estacas. O projeto do estádio foi algo digno de férias da engenharia. Foram geradas 370 pranchas. Pranchas, na verdade, são as plantas e todos os desenhos necessários para a construção do estádio. A terraplanagem durou seis meses e consumiu 340 mil metros quadrados de terra. Isso é equivalente a 68 mil caminhões de terra. No ano de 1954, o clube alterou o modelo original de Vila Nova Artigas após a transferência dos direitos de propriedade sobre o projeto. As medidas tomadas trouxeram ganho de 30% na capacidade do público, passando, então, a comportar assim 156 mil pessoas. Depois, vieram o sistema de drenagem do campo em 1955. Essa foto aqui que eu estou mostrando é o sistema de drenagem do estádio, que cobre, além da extensão do campo, as pistas em volta. Essas pistas aí vermelhas que vocês estão vendo. Isso totalizando 24 mil metros quadrados. A drenagem do campo foi algo minucioso e foi feita pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Como dito, a região era um terreno alagadiço, ou seja, difícil de se trabalhar, que, além de tudo, tem um rio que passa aqui por baixo do estádio, que também foi canalizado. Aqui foi feito o seguinte, para o projeto dessa drenagem. Uma camada de brita, com pedras de tamanhos variados, em volta, uma tubulação de ponta e bolsa. Ela era toda furada. Para quê? Para captar a água da chuva. Captando essa água da chuva, ela leva para uma galeria de águas pluviais do córrego Antônico, o córrego que passa aqui por baixo do estádio do Morumbi e leva ali para a Praça Gomes Pedrosa. Acima dessa, 30 centímetros de areia grossa e, por último, a fase de 60 centímetros de um composto de terra e areia fina de cava, onde seria plantado o gramado do campo. Esse que você vê bonitão aí. Com 102 por 78 metros. A drenagem aqui foi uma das melhores do Brasil na ocasião, pois ela admitiu uma vazão de 20 litros, por metro quadrado, a cada minuto. De tal forma que, caindo um temporal com chuva ininterrupta de 9 horas, é óbvio que isso não existe, depois de 15 minutos, o estádio estava em plenas condições para a prática do futebol. Todo o volume de concreto usado para fazer esse estádio aqui seria o mesmo que você construir 83 prédios de 10 andares. impressionante, né? Foram usados 280 mil sacos de cimento, que se você enfileirar todos esses sacos aí, ele vai da distância daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. E a quantidade de ferro foi aproximadamente 50 mil toneladas. Isso daria para circundar a terra em duas voltas e meia. No ano de 1959, o seu idealizador, né? O idealizador desse estádio aqui, o Cícero Pompeu de Toledo, veio a falecer. Então, o clube denominou oficialmente o nome do estádio em homenagem ao seu ex-presidente e o idealizador desse grande estádio aqui. Então, por isso que ficou Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Morumbi. E a inauguração? É, a inauguração vendeu em 1960, 60, 60, ainda que inacabado, o São Paulo inaugura o seu estádio em um jogo contra o esporte de Portugal. O São Paulo venceu esse jogo por 1 a 0. A ideia era continuar a construção do estádio, né? E inaugura ele para ter mais uma fonte de renda, a bilheteria, o que continuou nos anos seguintes. Em 1963, foram feitas as torres de iluminação para jogos noturnos, pois não haviam jogos à noite na ocasião, pois os estádios, na época, eles não tinham essa iluminação que a gente está acostumado. Em 1969, teve uma ampliação das arquibancadas, aquele lado voltado para a Avenida Padre Lebré foi finalizado. E, por fim, em 1970, as obras do estádio estavam concluídas. Portanto, estava concluído, na época, o maior estádio de um clube de futebol do Brasil, e por um período, ele foi do mundo. O maior público do estádio foi em 1977, na final Corinthians e Ponte Preta. Com o passar dos anos, o Morumbi passou por modernizações e reformas, com isso, sua capacidade caiu para 67 mil pessoas, o que ainda coloca como o maior estádio do Brasil de um clube de futebol, e o maior do estádio de São Paulo. Ele é o terceiro do Brasil, ficando atrás do Maracanã, com 78 mil e 800 pessoas, e o Mané Garrinche, em Brasília, com 72 mil e 800 pessoas. E aí, você sabia desse complexo sistema de drenagem do estádio? Que tinha um projeto para cobrir o estádio com vidro retrátil? Poxa, seria muito interessante ver um estádio desses, né? Mas o que me chamou mais atenção foi a possibilidade dele ter sido no Parque de Ibirapuera. Já pensou um estádio desse tamanho, naquela localização? Consigo nem imaginar. Eu quero agradecer a todos os inscritos, a você que chegou agora, que não conhecia o nosso trabalho, seja muito bem-vindo ao nosso canal, e assista os nossos vídeos aí. Esse vídeo, ele encerra o meu passeio aqui pelo Morumbi. Eu falei da mansão mais cara do Brasil, da ponte mais alta do Brasil, e do estádio, do maior estádio particular do Brasil. Olha quanta coisa grande tem aqui o bairro do Morumbi. Pessoal, muito obrigado, e eu espero vocês no próximo vídeo. Voltei para o nosso bate-papo aqui. Falar para vocês que, pô, eu achei muita imagem legal aí, que eu estou mostrando. Fiquei muito surpreso com a história do Morumbi, que eu realmente não conhecia. Um estádio que eu frequentei bastante, assisti vários jogos aqui. O futebol é um tema que eu gosto bastante, por isso que eu vou trazer todos os grandes estádios aqui, de São Paulo, para vocês. Ok, pessoal? Então, né, agradeço de novo, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês quiserem, eu vou postando foto aqui, tá? No YouTube mesmo, para vocês verem do estádio, fotos de antigamente, atual, beleza? Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto